Efésio é mesmo o povo. É o povo. E essa de falar que Efésio é o povo, falam que os conteúdos musicais da Força Suprema são uma péssima influência para a juventude. É assim, não dá para agradar gregos e troianos. Quando se fala uma péssima, são mesmo aqueles que não dá para lhes agradar. Porque também temos aqueles que morrem por nós e vamos fazer o quê? Vamos continuar a olhar para os que morrem por nós. Agora tu vais me dizer que eu sou uma influência porque acendi um pico aqui e se calhar o puto que viu começou a fumar porque me viu. Não, come on, ele ainda tem pai para lhe dizer, não faças isso filho, porque eu também tenho filhos. Estás a entender? E lá vou repetir o lema, não faças o que eu faço, faz o que eu te digo. Tu transformando aquela vivência em realidade. Parece filme, como a gente diz assim, esses nomes são nos filmes. Vocês cantam exatamente aquilo que vocês viveram. Que a gente vive. Então assusta. Eu se te mostrar uma arma num videoclip, vai ficar tipo, não, eu estar num videoclip, é uma arma por estar num videoclip. Mas se tu for cruzar e passar na minha esquina, tu vai ver mesmo a chota aqui na minha cintura. E vai ficar tipo, cheio, nega. Imigrante, sem documentação, a tentar sobreviver vai dar merda. Já tramancaste quantas vezes? É, ui. Porra. É mesmo voltar de ver o currículo. Estás a ver, tem coisas. Cheguei preso, cheguei a... É muita coisa. Estiveste envolvido em cenas de tráfico. Estive envolvido em merdas. Pronto. A Força Suprema tem o devido reconhecimento aqui em Angola? Então, devido? A Força Suprema é o povo, como eu estava a te dizer. Tu achas que o povo angolano é bem tratado? Não. Respondo já por ti, não. O povo angolano merece mais. Nós somos especiais. Nós somos tão especiais quão certos artistas do nosso panorama angolanos que conseguem se destacar um bocadinho mais através da sua arte. Estás a ver, então? A resposta é mesmo não. Porque o povo angolano é bem tratado. Ok. Não é. Ok. Sentes que há um bloqueio contra vocês? Vai existir sempre. Por quê? Por causa do que estamos a fazer agora e por causa do que vamos fazer daqui para frente. Porque nós não vamos mudar no sentido de mudar para agradar outras pessoas. Quer dizer que vocês são uma ameaça para quem cria esse bloqueio? Onde é que vocês estavam e o que estavam a fazer quando escreveram a música Urna para então afetar o Projeto X? Ou seja, mano, tocaste num ponto. Vou dizer, olha. Urna. O que está a passar? Está a passar? Na banda? É. Falaram e desfalaram. O que? Quem é? Quem são? Rapaz. Gang, she is all a man. Gang, já estamos nos reunir. Já estou achando cada um no seu canto. Eu estou a falar o quê? Esse bife para mim foi com pessoas que não deviam acontecer, na minha opinião. Não deviam acontecer porque porra assombradas, né? São pessoas de eu falar assim, oui, comer. Está a ver? Essa conversa de que és o único da Força Suprema que não tens carro. Essa conversa? Isso foi uma barra do Vui? E eu sei que essa barra... Essa merda até me faz rir.